Ah, pensa que eu encontro com a carona do rimbal Eu moro no futebol Eu sonho no futebol A hora que me viva De ria de rio A hora que me dica Eu moro no futebol Eu sonho no futebol A hora que me viva Gente, 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 gente A máquina do vestido E me manja De ria de rio De ria de rio Música